O exército chinês apresentou um cão-robô armado com um rifle automático montado em suas costas, é projetado para ser uma máquina de combate letal e robótica. O Pentágono solicita investigação sobre estes robôs de guerra. A Arábia Saudita faz história ao lançar o seu primeiro serviço de táxi aéreo autônomo. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveu um robô capaz de dirigir um carro. Fique ligado até o final do vídeo porque estas e mais novidades do mundo da tecnologia você verá neste episódio. Imagine voar acima da cidade, evitando o trânsito e chegando ao seu destino em tempo recorde. Isso não é ficção científica e está acontecendo agora mesmo na Arábia Saudita. A Arábia Saudita lançou seu primeiro serviço de táxi aéreo autônomo, destinado a transportar peregrinos do Hadj. Uma aeronave de decolagem e pouso vertical elétrica sem piloto, ou EVTOL, desenvolvida pela empresa chinesa Ehang. O EH-216S é considerado o primeiro táxi aéreo do mundo a receber uma licença de uma autoridade de aviação civil, marcando um marco monumental na história da aviação. Em 12 de junho, com autorização especial da Autoridade Geral de Aviação Civil, a Ehang exibiu essa maravilha em Meca. Este evento, organizado em colaboração com seu parceiro local, Front End, destacou as capacidades e o potencial do EH-216S. Abdulaziz Al-Dawai Lej, presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil, enfatizou. Este teste marca um grande avanço na integração de soluções de mobilidade aérea avançada no cenário da aviação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita prevê um futuro onde os táxis aéreos desempenham várias funções, como transportar equipamentos médicos, facilitar viagens de emergência, mover peregrinos entre locais sagrados e fornecer suporte logístico para o transporte de cargas. Os testes em andamento em regiões de espaço aéreo protegido de baixo risco são essenciais para ajudar as autoridades a desenvolver a estrutura regulatória apropriada para o uso de aeronaves EVTOL pilotadas automaticamente. A introdução de táxis aéreos autônomos representa um salto transformador na mobilidade urbana. Essa tecnologia promete não apenas aliviar a congestão nas vias tradicionais, mas também fornecer soluções de transporte rápidas e eficientes. No entanto, a integração de soluções avançadas de mobilidade aérea levanta questões críticas. As autoridades devem estabelecer padrões rigorosos para a aeronavegabilidade, protocolos operacionais e procedimentos de emergência para garantir segurança e confiabilidade. Mas não é só a Arábia Saudita que está nesta corrida pelo domínio dos carros voadores. O carro voador X2, desenvolvido pela Aero HT, uma afiliada da Xpeng, da China, fez uma estreia espetacular no aeroporto internacional de Daxing, em Pequim. Esta demonstração ocorreu durante a Feira Internacional de Economia e Comércio de Langfang, na China, mostrando o potencial do veículo para revolucionar o transporte urbano. Então, o que torna o X2 tão especial? Este maravilha de dois lugares está equipado com modos de condução manual e autônomo. No modo autônomo, os passageiros podem desfrutar de uma experiência de voo inteligente e sem complicações, com apenas um toque de botão para iniciar, retornar e pousar com segurança. Imagine-se sentado no cockpit elegante e fechado, com seu design minimalista em forma de gota, sentindo-se em uma cena de um filme de ficção científica. O design aerodinâmico do X2, combinado com uma estrutura completa de fibra de carbono, garante desempenho de alta eficiência enquanto mantém o veículo leve. O X2 não é novo nos céus. Ele fez seu primeiro voo global em Dubai em 2022, impressionando os espectadores com seu voo silencioso e sem emissões. Essa inovação marca um passo significativo em direção ao transporte urbano verde, contribuindo para um futuro mais limpo e sustentável. Embora o preço exato do X2 ainda esteja em segredo, a Aero HT está se preparando para começar a receber pedidos no último trimestre de 2024. Isso indica que o sonho de possuir um carro voador pessoal está mais perto da realidade do que nunca. Será que em breve estaremos vivendo em um mundo onde carros voadores são tão comuns quanto os veículos tradicionais? Só o tempo dirá. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Será que a chave para carros autônomos que não atropelam pedestres e não colidem com postes telefônicos está em um robô humanoide ao volante? Um grupo de pesquisadores da Universidade de Tóquio acredita que sim, e estão trabalhando para transformar essa visão em realidade. Conheça Musashi, um humanoide músculo-esquelético desenvolvido e treinado para dirigir um pequeno carro elétrico em uma pista de testes. Equipado com duas câmeras no lugar dos olhos humanos, Musashi consegue ver a estrada à sua frente e as imagens refletidas nos espelhos laterais do carro. Com suas mãos mecânicas, Musashi pode girar a chave do carro, puxar o freio de mão e acionar o sinal de direção. E graças aos seus pés antiderrapantes, ele pode pressionar o pedal do acelerador ou do freio. Após ensinar Musashi a usar o volante, alimentando-o com dados de sensores brutos, os pesquisadores conseguiram fazer o robô virar uma esquina em um cruzamento, respeitando os sinais de trânsito. Um feito impressionante, mas com algumas ressalvas. Primeiramente, Musashi apenas levantou cautelosamente seu pé do pedal de freio para virar a esquina em vez de tocar no acelerador. Isso foi devido a limitações técnicas e por precaução, o que fez a curva demorar cerca de dois minutos. Este avanço não só pode revolucionar a forma como vemos os carros autônomos, mas também levantar questões importantes sobre a interação entre humanos e máquinas. Até onde essa tecnologia pode nos levar e quais serão as implicações éticas e sociais de termos robôs ao volante? Em um recente exercício militar com o Camboja, o exército chinês apresentou um cão-robô que parece saído de um filme de ficção científica. E não dos felizes. Este cão-robô, armado com um rifle automático montado em suas costas, é projetado para ser uma máquina de combate letal e robótica. Um soldado, identificado como Chen Wei, explica em um vídeo da emissora estatal CCTV. Ele pode servir como um novo membro em nossas operações de combate urbano, substituindo nossos membros humanos para realizar reconhecimento, identificar o inimigo e atacar o alvo. A aparição desses cães-robôs armados durante o recente exercício de guerra China-Camboja levantou preocupações significativas nos Estados Unidos. Os legisladores dos Estados Unidos da América estão preocupados com o impacto potencial desses cães-robôs em um conflito armado. Eles estão pressionando por mais informações sobre suas capacidades no campo de batalha e a ameaça que representam para a segurança nacional. A Câmara dos Representantes propôs uma política que insta o Pentágono a investigar mais a fundo esses cães-robôs. Esta emenda foi adotada sem oposição, mas ainda enfrenta negociações com o Senado antes de se tornar lei, espera-se um debate, com possíveis emendas à proposta nos próximos dias. As preocupações não são apenas sobre a tecnologia em si, mas sobre as implicações mais amplas para a guerra futura e a segurança internacional. O exercício de guerra China-Camboja, conhecido como Dragão Dourado, foi o maior exercício já realizado entre as duas nações. Realizado em solo cambojano, contou com cerca de 2.500 tropas, 760 das quais eram chinesas, além de 14 navios de guerra, helicópteros e quase 70 veículos blindados e tanques. A principal atração, no entanto, foram os cães-robôs de quatro patas, controlados remotamente e equipados com metralhadoras montadas nas costas. Embora não tenham sido testados com fogo real, suas capacidades de caminhar, pular, deitar e mover-se para trás foram demonstradas ao exército cambojano e à mídia. O comandante em chefe, Vong Pizem, declarou que esses cães-robôs aumentariam as capacidades dos dois exércitos na luta contra o terrorismo. Esta impressionante exibição parece ter perturbado os legisladores dos Estados Unidos da América, que agora querem uma avaliação detalhada de como essas plataformas não tripuladas poderiam influenciar cenários de guerra futuros. O comandante em chefe, Vong Pizem, declarou que esses cães-robôs aumentariam as capacidades dos dois exércitos na luta contra o terrorismo. A introdução de robôs de guerra levanta questões éticas e práticas significativas. Será que a automação em conflitos armados pode reduzir a perda de vidas humanas ou apenas tornará a guerra mais desumanizada e perigosa? A integração de inteligência artificial e robótica em operações militares exige uma regulamentação rigorosa para garantir que esses avanços tecnológicos sejam usados de maneira responsável. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva para não perder as últimas notícias do mundo da tecnologia. Abraços e nos vemos no próximo episódio.